O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, cumpre a agenda no Piauí. Hoje, nesta quinta-feira, Mercadante visita a escola Agostinho Brandão, na cidade de Cocal dos Alves, a 227 quilômetros de Teresina. A unidade escolar foi destaque nacional por bons desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós vamos então ao vivo com o repórter Darival Júnior, que traz mais informações a respeito dessa visita oficial do ministro Aloysio Mercadante. Boa tarde, Darival. João Elson, boa tarde a todos que acompanham ao Jornal do Piauí, aqui direto de Cocal dos Alves, onde o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, juntamente com o governador do estado, Wellington Dias, e toda a sua comitiva, neste momento, acabaram de chegar aqui no município, e eles realizaram uma visita em toda a estrutura da escola, do escola que recebeu uma grande infraestrutura para toda a sua melhoria. O governador, juntamente com o ministro, o governador, inclusive, esteve conversando com o ministro, com a diretora do colégio, o prefeito do município de Cocal dos Alves, onde eles relataram ao ministro um pedido muito especial para a internet aqui da região, a internet muito lenta, eles pediram uma internet de um pouco mais qualidade. Neste momento, vai falar agora o governador do estado, Wellington Dias, agora há pouco, o ministro Aloysio Mercadante, o ministro escolheu a escola aqui de Cocal dos Alves, que tem se destacado e elevado o nome do Piauí no cenário nacional, foi uma escola com mais de 232 alunos, e já vem se destacando na UBMEP, nas Olimpíadas de Matemática. Agora mesmo, nós conversamos com uma das alunas aqui, do terceiro ano, que irá realizar o Enem, ela escolheu o curso de Direito, ela vai representar o Piauí, ela irá representar o Piauí em Brasília, ela será uma semana de senadora Piauí. Aqui também estão presentes alguns deputados estaduais, deputados federais, deputada Regiane Dias, secretária de Educação, e neste momento está falando o governador do estado do Piauí, onde também ele teve a oportunidade de nos relatar aqui que trata-se de um dia muito especial para o Piauí, para o dia dos professores, onde toda a comitiva do governo do estado e também o ministro Aloysio Mercadante escolhe o município de Cocal dos Alves para realizar essa visita no dia dos professores. Joelson, agora, pouco mais cedo ainda, com a presença do governador, eles visitaram também a biblioteca, o governador também assinou um termo para a compra de livros para a biblioteca aqui da escola, na faixa de mais de um milhão de reais. Toda escola será equipada com computadores, com biblioteca, a escola realmente está tendo esse aparato especial, e uma visão muito especial do Ministério da Educação. Nós estamos aqui e agora o ministro da Educação Aloysio Mercadante acaba de sair de uma reunião a portas fechadas aqui com os diretores do colégio, professores, a secretária de Educação do estado, Regiane Dias, todos reivindicam ainda mais uma ampliação. Nós vamos conversar com o ministro agora. O ministro acaba de sair de uma reunião, acaba de sair de uma solenidade, que o senhor veio prestigiar aqui todos os professores, nesse dia especial, de mais de duas mil escolas no Brasil inteiro. O senhor preferiu essa escola? Nós temos 210 mil escolas no Brasil, e nós escolhemos aqui, Cocal dos Alves, porque, apesar de uma cidade de 6 mil habitantes, essa escola se destacou muito. Na Olimpíada da Matemática, eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, já em 2011, ela já recebia um destaque pelas medalhas de ouro, prata, bronze, e ela recebeu 150 medalhas e menções honrosas, que é uma coisa absolutamente fora do padrão. Além disso, o IDEB, que é o que avalia a qualidade do ensino, também teve o melhor desempenho do Brasil para as escolas nessa faixa. E também no Enem, é uma escola que tem sido destacado, 80% dos estudantes de ensino médio estão entrando nas universidades. Então, aqui tem uma coisa diferente acontecendo, uma educação de boa qualidade, os professores muito motivados, a diretoria, nós construímos essa quadra poliesportiva, os laboratórios, tudo isso vai, a escola também ela vai conquistando, porque está entregando, porque está realizando, porque está formando os seus estudantes com excelente qualidade. Eles estão pedindo agora um auditório para poder fazer atividade, você viu que nós tivemos ali um auditório improvisado, na quadra poliesportiva que nós inauguramos hoje, e mais salas de aula, porque está crescendo a demanda pela escola. O entorno está sabendo que a escola é ótima, as pessoas estão querendo vir para cá. Tem gente até de outros estados querendo vir para cá. Isso não pediu de uma escola que merece uma atenção especial. Vai ter uma atenção especial. A Secretaria de Educação do Estado também pediu muita atenção no Pronatec, para a gente dar continuidade à formação técnica profissional, que hoje é uma área de muito interesse. O Brasil ganhou a Olimpíada Mundial esse ano de ensino técnico profissionalizante de 69 países. E muita atenção para o Enem, nós vamos realizar agora dia 24 e 25 do mês de outubro, que é o exame. São quase 7 milhões de participantes. Eu sei que os estudantes estão muito ansiosos por isso, porque são muitas oportunidades. Nas universidades federais, nos institutos técnico-profissionais, no ProUni, no FIES, no Ciências Sem Fronteiras, nós temos hoje 32 mil bolsistas brasileiros, melhores estudantes do Brasil, das melhores universidades do mundo. Então, a educação está muito motivada e nós estamos aí viajando o Brasil para mostrar tudo isso. Para mim, como o senhor avalia essa sua visita aqui no Piauí? Ah, é espetacular ver o clima da escola, tudo limpo, organizado, os estudantes muito motivados. Eu assisti aí algumas atividades nos laboratórios, tive o interesse, a dedicação, o carinho dos professores. Então, é uma escola que é um exemplo para o Brasil. E nós vivemos exatamente por isso. Não é a mais rica, não é a que tem a melhor infraestrutura, não é a que as pessoas têm melhor renda na família, não é a que paga os melhores salários, mas é, na sua faixa, a que faz a melhor educação. Então, isso mostra que a educação é alguma coisa além do que só as condições materiais. Você pode ensinar muita coisa, mesmo quando os recursos materiais não estão todos resolvidos. E essa cultura, esse espírito na sala de aula, de motivação, de valorização do professor, de estímulo, hoje que é o dia dos professores, e eu queria parabenizar 2 milhões de professores e professoras que nós temos para 50 milhões de alunos do Brasil, é que nós queremos chamar atenção. Acho que é essa atitude que nós precisamos na escola brasileira. Como conversamos com o ministro, Luizio Mercadante, que acabaram de sair também de uma reunião, aqui há portas fechadas com alguns professores, diretoria do colégio, e com o governador, o Hélio Todinhas, que também acaba de sair, estava aqui atendendo a muitas crianças, governador, muitas crianças fazendo algumas fotos, mas vocês acabaram de sair aqui de uma reunião com os professores. Aqui foram reivindicados mais algumas coisas? Olha, aqui foi pedido ao ministro, pela experiência que tem nas Olimpíadas, o apoio para a entidade nacional, a OPEB, que é a entidade que garante a realização das Olimpíadas. E, além disso, também eles pediram que seja priorizado a abertura dos editais para os cursos de mestrado profissional. Aqui o próprio Amaral fez um depoimento que ele e outros fizeram, o quanto que isso contribui. E para mim, quanto governador, eu anunciei para eles que hoje nós estamos autorizando, no dia do professor, e eu quero parabenizar professores e professoras, estamos autorizando o acesso e a mudança de nível para os professores e professoras que tiveram isso sem acontecer, acumulando com 2014. E, também, aqui, em Caldas Alves, a gente anunciou que a Universidade é aberta, um ponto de cultura, ou seja, fazendo, completar aqui a estrutura da educação. E aqui na cidade, vai ter aqui uma obra de asfalto também, que contempla, inclusive, a escola Augustinho Brandão, e também há uma reivindicação aqui para a gente concluir uma obra de um matadouro público. Então, eu acho que foi um momento importante. O ministro tinha, sei lá, 201 mil escolas no Brasil para, neste dia do professor, fazer uma visita. Escolher o Piauí, escolher o Cocal dos Alves, escolher a escola Augustinho Brandão é algo que marca muito. Por quê? Porque é uma escola referência e eu queria saber o que tem em Cocal dos Alves que não tem em outros lugares. Então, nós vamos trabalhar também para... Já são 151 escolas do Piauí bem avaliadas e nós queremos trabalhar para alcançar todas com muita qualidade, se Deus quiser. Muito obrigado, governador. Wellington Dias, que nos atendeu. O governador agora segue a Parnaíba com toda a comitiva. Volta a Teresina, onde se reunirá às 7 da noite o ministro dos Esportes que tratará sobre a passagem da tocha olímpica para a cidade de Teresina e para a cidade de Parnaíba. Retorno com você, Joel Sordano. Muito obrigado, Darival, pelas informações aí de Cocal. Obrigado, Darival Júnior.